Até o Tarcísio, há pouco tempo, tem uma regulamentada para melhor na questão dos hidroaviões. É um detorismo da Amazônia que o hidroavião. É uma pista lá. Em qualquer lugar tem uma pista de pouso. Vão florescer, cada vez mais aparecer hotéis flutuantes, pode ter certeza. Estamos conversando com a comandante da Marinha como facilitar a vida de quem gosta de um jet ski. Quem já andou no jet ski sabe a maravilha que é. Agora, a burocracia, para se tirar uma habilitação, é um negócio inacreditável.